Bom, a continuação do vídeo que eu estava falando, parou aqui a gravação, não sei o que aconteceu, vamos ver se eu consigo juntar agora as duas partes. Bom, para finalizar, parabéns aos nossos clientes, parabéns a quem acredita na nossa proposta e saiba que, se eu te aceito como cliente, nós vamos até o fim. Com alguns clientes é mais rápido, com alguns é mais demorado, é tudo uma questão do nível de inglês, experiência profissional, das vagas que temos em aberto, mas eu assumo a responsabilidade. Se você me contratou, eu vou resolver a tua vida. Você vai demorar um dia, um mês, um ano, eu não sei, porque não depende apenas de mim. Eu sou 50% do processo, 50%. 25% é você em seguir todas as nossas orientações, 25% é o hotel gostar, o empregador gostar de você e você ter um bom desempenho na entrevista. Então, 50% do seu sucesso está resolvido, na minha mão. E o restante vai depender um pouquinho de você, da sua boa vontade, que é difícil, hein? A minoria que segue as minhas instruções, meus treinamentos. E o do hotel também, do empregador gostar da sua entrevista, do seu desempenho e mandar esse documento maravilhoso que chama Contrato de Trabalho Internacional. Eu fico por aqui. Se você achou legal, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, ajude-se. Inscreva-se, ajude seus amigos compartilhando. E ainda vou voltar em breve com mais boas novas, com mais boas notícias aqui em nosso canal. Muito obrigado. Eu sou Marcelo Toledo, diretor-geral, fundador da agência MTV Intercâmbios, Intercâmbios, há 20 anos, melhorando a vida das pessoas através de uma experiência profissional internacional. Espero que você seja o próximo. Obrigado.